Música Um grupo de servidores municipais que estão em greve desde a semana passada em Bauru fez uma manifestação nesta segunda-feira em frente à Câmara Municipal de Bauru durante a realização da sessão ordinária. A vereadora Thelma Gobi, que também é vice-presidente da Câmara Municipal, comentou sobre esse protesto e quais são os caminhos para um possível acordo entre prefeitura e categoria. Vamos ouvir. Não tem nada mais lícito do que o direito de reivindicação. Nós entendemos e compreendemos que as perdas salariais ocorrem e está difícil para todo mundo. Mas acho que tem que sentar, tem que conversar e tem que procurar a melhor maneira possível. E acredito que eles vão encontrar isso. Tiveram um diálogo com o senhor prefeito hoje pela manhã e vão ter uma resposta hoje à tarde. E a gente espera que se contemple ambas as partes. Entendemos da necessidade da recomposição das perdas salariais. Isso é justo. A gente tem que sentar, planilhar, olhar, conversar e a gente fica aí no aguardo de um desfecho bom para os servidores. Agora existem outras categorias na cidade que também estão em movimento de greve. Tanto os funcionários ligados à FAMESP desde sexta-feira estão paralisados, quanto as professoras e os professores da rede estadual de ensino. O caminho é o mesmo? Olha, infelizmente a gente até pode parecer que está contra. Não tenho nada contra. Repito. Não existe nada mais justo que o direito de reivindicar. As categorias têm que se unir e reivindicar. Mas eu acho que vai se defragar várias greves pelo país. As pessoas vão buscar aquilo que elas acham que é justo e do outro lado vai ter a negociação. E aqui em Bauru não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Chega a data base, tem as negociações.